Música Sim, não se compara, que não me engano Como para sempre, não vai bater Sim, não se compara, que não me engano Não se compara, que não me engano Não se compara, que não me engano Só me vi no colar, que não vou dar nada Pois eu vou passar, que não me engano Quero me mostrar, que não me engano Quero sentir, que não me engano Me engano, não me engano Te engano, eu chego para lá Te engano, eu chego para lá Ti engano, eu chego para lá E te engano, eu eu chego para lá Me engano, eu chego para lá E ir se表ando Eu continue poraito desse ver Mero, eu que eu ilustra Pois eu vou passar Amém. Amém. Amém.